Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna trazendo mais um vídeo de Anime Fashion Simulator Aqui no canal pra vocês galera, é isso mesmo, esse jogo que saiu agora a pouco E vocês gostaram bastante do nosso primeiro vídeo, então por isso eu estou trazendo a continuação desse game aqui com vocês Isso mesmo, quem ainda não assistiu o último vídeo, eu parei nesse mapa aqui do Naruto galera, é isso mesmo E o mais legal galera, que eu estava upando, guardando dinheiro pra poder fazer essa gravação pra vocês E a gente conseguiu ganhar uma variante galera, isso mesmo, pegamos a variante do Rock Lee Cara, que da hora gente, olha isso daqui, aí sim galera, no último vídeo eu queria mostrar pra vocês, mas não tinha saído Mas dessa vez saiu, ele tá aqui, tá muito massa, cara, que da hora velho, que da hora E como vocês já viram aqui, eu já juntei bastante dinheiro, e aí a gente vai poder ir, tá indo pra esse novo mundo aqui E aí galera, é isso mesmo, mas antes eu já gostaria galera, de avisar pra vocês Que o código que estava no outro vídeo, parece que ele já está inativo Então se você ainda não utilizou ele, cara, o novo código vai estar aqui embaixo, tá beleza? Como o código é novo, ele tá aí disponível, então eu vou estar utilizando agora mesmo com vocês, beleza? Naquele outro código galera, nós tínhamos uma hora aí de bust, né galera, de dinheiro Dessa vez a gente só tem aí, meia hora disponível Mas galera, o jogo tá pertinho de alcançar aí, os 30 mil likes, se eu não me engano E eles vão disponibilizar mais outro código pra nós também, beleza? Então galera, bora continuar nossa aventura aqui no jogo Vamos explorar novas ilhas e ir em busca de novos personagens também, tá certo? Então bora simbora galera, vamos tentar aqui ver o que nós vamos estar Vai estar nos aguardando nesse novo mapa Beleza, cheguei, uau, que mapa da hora Ah tá, pensei que não tinha Ih rapaz, só 200 mil galera, só 200 mil Como é que o nosso personagem, cara, querendo ou não, deixa eu ver aqui ó Nosso personagem galera, eles não vão estar aí ó, deixa eu ver, vai, vai, vai É, vai demorar um pouco pra gente poder estar aí destruindo nossos inimigos Mas uma dica que eu tô querendo dar pra vocês galera, sabe o que é? Você pode estar evoluindo os seus personagens, pega ele né, ou pega no dinheiro, vai pras novas ilhas Quando tu chegar nas novas ilhas galera, tu pega esses personagens mais fortes e volta pras outras ilhas Que assim tu vai conseguir derrotar bem mais rápido aqueles outros inimigos que estavam na ilha anterior E assim tu fica cada vez mais forte, isso é uma ótima dica, tá certo? Então galera, por favor já deixa aquele likezão aí poderoso pra tá nos ajudando, tá bom? Beleza, vamos lá cara, bora começar a pegar os personagens aqui, meu Deus do céu Ih, meu, ah cara, só o comum tá vindo Mas com certeza o comum aqui já está bem melhor do que os nossos personagens né galera Então bora lá, bora lá, deixa eu juntar mais um pouquinho Cara, eu queria um raro, um lendário, não sei, vamos ver Cara, a gente não tem sorte, vocês sabem que o SteelSan aqui não tem sorte pra nada cara Que saco bicho, meu Deus cara Vai, vai, vai Comum, só um cara, um raro, um épico, um lendário, um mítico, sei lá cara Qualquer coisa eu tô aceitando meu bicho Raro, beleza, pegamos um raro, boa, então já temos aí um raro Ipei, outro raro, boa, boa Tá bom, vamos lá Ah cara, que que é isso velho, vai acabar meu dinheiro e nada cara, mesmo? Beleza, nada ainda Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Ipei, não, nada ainda Ih Jesus amado do céu cara, e agora? Nada ainda do tipo, meu Deus galera, que aí velho, acabou Ah, mas tu tá de brincadeira comigo, que a gente não vai tá conseguindo nada cara Ah é galera, bora fazer o seguinte, bora equipar esses nossos personagens que a gente ganhou aqui Que com certeza galera, como você, ó, 70 É, 70 ele também não dá tanto assim não cara, 70 Ah, deixa eu ver Opa, 170 aí, é muito melhor galera Beleza, então deixa eu ver 140, ah, eu acho que eu vou tá tirando nosso rock league né galera Vou colocar outra aqui ó, de 170 né cara É, eu acho que eu vou tá fazendo isso Olha aí galera, olha o especial deles cara Que louco velho, que louco gente Bora, 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 bora Destrói, destrói, destrói E vamos simbora, taca porrada Beleza galera, muito bom E galera, eu tava aqui, nosso querido amigo Boruto entrou Cara, Boruto sempre gaiato né Usou hack galera, e foi nas ilhas que ainda nem lançaram E cara, tá aqui galera, adivinhem só Nós temos então aí, um pequeno momento aqui Mostrando quais os personagens que vão estar vindo Pena que ainda não tem nenhum personagem Tipo, não tem aí poder Eles não tem poder, só tão atacando Mas é muito louco galera Em saber que já está aí Em fase de desenvolvimento A próxima atualização Beleza? Boa cara, que louco velho Que louco gente Então, deixa eu tentar matar logo Esse boss mais aqui galera E bora, beleza Cara, eu não sei se a gente tá conseguindo dar mais dano galera Do que a outra vez Não sei Mas eu espero que sim A gente vai já explorar o resto da ilha tá Bora ver o que nós temos Deixa eu derrotar ele aqui Beleza, deixa eu ver Olha aí galera, lá vai ele ó Lá vai ele voando ó Ah meu Deus do céu cara Vamos lá, bora lá, bora lá Destrói, destrói, destrói Cara, essa animação galera é muito da hora Olha aí velho, eu tava prestando atenção E olha essa animação cara Ele tira um revolve Não sei da onde Olha aí E mete a porrada cara Que louco gente Mas eu queria pegar um raro Ou um épico Na verdade um raro não né Mas eu queria pegar um épico Ou um lendário nessa ilha aqui Porque eu acho que vai estar tirando Muito, muito, muito dano Pra nós galera Ô cara, olha aí O velho O cara tinha algumas variantes Cara aqui ó Caramba velho E eu como sempre O Senna Não tem sorte Pra nada Nesse mundo cara Mas beleza Beleza Vamos lá Destrói, destrói, destrói E vai, 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 vai E meteu a porrada Meteu a porrada Boa, beleza Então Ok Aí a gente já vai pegar Mais um pouco De personagens aqui Galera Eu tô tentando pegar Vai Lendário Isso garoto De primeira Mentira Mas boa galera 0,62 E cara O mítico É 0,0 Meu Deus Cara 0,0 Ai meu Deus Não sei Pera aí 0,0 29% De chance De a gente ganhar Cara O mítico Velho Caramba Cara O mítico É muito difícil A gente tá ganhando Vamos lá Cara Vamos gastar Mais 20 mil De dinheiro Pra ver Se a gente consegue Tá comprando Né Pra gente tá ganhando Um personagem Mais lendário De novo Ou Até um épico Cara Eu queria tá completando Todos os personagens Galera Mas a gente não tá Cara Se vocês gostarem Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Sena Tenta pegar Todos os personagens De todos os mapas Beleza Então fala aí Que eu vou tá tentando Pegar lá De todos De Neneke Todos agora Também De como Da vila do Naruto E desse mundo Também E assim por diante Quanto mais eu avançar Mais eu vou tá tentando Pegar pra vocês Os personagens Tá beleza Então comenta Aqui embaixo Pra mim Beleza galera Estou aqui trocando Nosso Kakashi Que tá dando Cento e cinquenta De dano Bora desequipar ele E bora equipar Esse nosso novo personagem Que dá Duzentos e oitenta Boa cara Isso aí Isso aí galera Deixa eu colocar Então aqui Bora atacar Bora lá Bora lá Bora lá Deixa eu quero Cara eu queria ver Meu próximo Meu especial Velho Cadê meu especial Quero ver meu especial Aí hein Vamos Vamos Ah cara Bora 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 E destrói 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 Vamos lá É Então tá todo mundo Destruindo Eu não consigo Ver O que tá acontecendo Galera Bora fazer o seguinte Eu vou Matar esse vilão Aqui Aí a gente vai Explorar a ilha E vai juntar um dinheiro Pra poder explorar Nossa próxima ilha Também Tá certo A gente vai conhecer Logo Liberar logo Ela Que assim galera A gente vai ficar Logo mais forte E bastante coisa Pra a gente tá fazendo Aí Envoluindo nossos personagens E tentando buscar Mais deles Pra ficar mais forte Ainda Tá certo Beleza Então Bora lá galera Bora ver Olha isso Cara Que personagens lindos Velho Caramba Cara Gostei demais Gostei demais Vamos ver aqui Ó Qual que é isso Pra atacar aqui galera Bora ver Eles atacando Vai 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 Destrói 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 Beleza Show Galera Eu queria deixar um salve Aí pro nosso querido Júnior tá aqui Ele também Comigo O Boruto Também Sempre tá com a gente Tem outros dois Escrits também Que me ajudaram Bastante Muito obrigado Vocês aí Por tá aparecendo Aqui no canal E dando uma força Sempre que eu estou Jogando Tá bom Muito obrigado Galera Um super salve Pra vocês Vocês são Incríveis Beleza Então bora Então bora lá Galera Deixa eu Olha isso Cara Bora Qual que é Esse novo Cara Esse novo Boss Não é Galera Mas bora Tá aí Destruindo Esse Boss Bora 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 Um milhão De HP Que isso Meu parceiro Um milhão De HP Que Que isso Galera Assim também Tu vai me quebrar As pernas Meu parceiro Caramba Será que a gente vai Ah cara Mas tem que ganhar Muito A gente tem que ganhar Muito Pra poder Estar destruindo Olha isso Olha o tanto De personagem Que tá lá Tentando destruir Enquanto ele destrói Já deixa aquele like Compartilha E se inscreve Também no canal Galera Pra nos ajudar A tá crescendo Cada vez Mais e mais Aqui Tá bom Galera Então bora 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 Galera Destrói Tudo aí Destrói Tudo aí Gente Já foi 250 mil Tamo Zinho Aí Bora Simbora A gente vai Conseguir Todo mundo Junto A gente consegue Muito Rápido E é bom Que eu vou Tá pegando Dinheiro Suficiente Pra poder Tá aí Pra nossa Próxima Ilha Tá bom Então bora Lá Beleza Galera Consegui O dinheirinho Que a gente Precisava Pra poder Ir pra Nossa Próxima Ilha Então Bora Lá Galera Bora Descobrir O que vai Ter de bom Na nossa Próxima Ilha E quais Vai ser Os nossos Personagens Que também Podemos Pegar Lá Eu espero Que tenha Um personagem Bem mais Forte Claro Que vai Ter Mas Eu espero Ter o Dinheiro Suficiente Pra poder Tá comprando Esses Personagens Aí Então bora Lá Cara Bora Abrir Nosso Próximo Portal Bora Ver O que Nós Vamos Ter Aqui Vamos Lá Deixa eu Comprar Beleza Bora Simbora E Chegamos Na próxima Ilha Deixa eu Ver Boa Galera Chegamos Então Que Caramba Cara Que Da hora Velho Que Da hora Deixa eu Mandar Meu personagem Lá Na Dez Mil Pra Me Poder Tá Comprando Aqui E Pelo Jeito Galera Que É Do One Piece Então Tem Bastante Personagens Lendários Épicos Tem Muita Coisa Aí Pra A gente Tá Tentando Pegar Eu Espero Tá Pegando Um Personagem Bom Galera Eu Espero Tá Pegando Um Personagem Bom Mesmo Nessa Ilha E Bora Lá Bora Ver O que Não Galera Eu Quero É É É Épico Mítico Qualquer Um Oh Meu Irmão Quase Cara Tá Diminuindo Cada Vez Mais As Chances Da Gente Tá Conseguindo Esses Personagens Aqui Galera Tá Ficando Complicado Velho Não Tem Mais Dinheiro Acabou O Meu Dinheiro Então Deixa Eu Ver Aqui Eu Vamos Colocar Por Força Beleza 200 Oh Rapaz Eu Vou Tá Diz Equipando Aqui Vamos Tá Equipando Ele Aqui Né Vamos Lá Cara 210 Já É Uma Boa Ajuda Velho Boa Ajuda Mesmo Show Os Caras Tão Tudo Atacando Aqui Bora Atacar Nossa Ilha Aqui Vamos Matar Esse Doidão Aqui Aproveitar A Oportunidade Se Você Ver Galera Alguém Tá Destruindo Os Boss Lá Por Favor Ataca Também Galera O Problema Desse Jogo Ainda Porque Como Ele Tá No Começo Não Tem Tantas Coisas E Outra Galera Eu Acho Que A Gente Também Não Tem Os Personais Tipo Assim Os Personais Não Estão Atacando A Gente Então Isso Fica Porque A Gente Upa Mais Rápido É Só Precisa Ter Tempo E Paciência Pra Você Tá Aqui Clicando E Tá Destruindo Esses Personais Esses Inimigos Tá Bom Mas Vamos Lá Cara Eu Acho Que Com Tempo Eles Vão Estar Melhorando Cada Vez Mais Ainda Beleza Galera Bora Explorar Olha Essa Olha Como Esse Mapa Ele Tá Bonito Cara Tá Muito Bonito Mesmo Olha Isso Caramba Cara Olha Os Vilões Eita Meu Irmão Tem Muita Vida Esses Caras Tá Ficando Cada Vez Mais Difícil E Olha Quem Tá Ali No Final O Nosso Querido Barba Branca Isso Mesmo Galera Gente Eu Nem Assisti One Piece Mas Cara Eu Tô Jogando Tanto Jogo Que Tem One Piece No Meio Que Eu Vou Começar A Assistir Só Terminar De Caralho Jesus Amado Do Céu É Muito Dano Então Quando Eu Derrotar Ele Aqui Eu Volto Com Você Pra A Gente Ver O Quanto Que Ele Vai Dar De Dinheiro Nós Temos 38 Mil Bora Ver Se Chega Pelo Menos Aos 50 Mil Aí Pegando O Dinheiro Desse Boss Aqui Tá Bom Então Bora Lá Beleza Galera Estamos Então Derrotando Esse Nosso Boss Caramba Meu Galera Eita Cara Eu Quero Tentar Girar E Pegar Uns Personagens Melhor Tomara Que Eu Consiga Velho Beleza Conseguimos Conseguimos Ele Deu Caramba Galera Deu Uns 70 Mil Cara Por Aí Quase 70 Mil Muito Bom Voltar Pegando Nossos Mais Personagens Agora Vamos Tentar Dez Vezes Temos Dez Tentativas De Novos Personagens Beleza Beleza Estamos Aqui Bora Tentar Girar Vamos Tentar Sorte Mais Uma Vez Temos Dez Só Beleza Temos Então Luff Ele 43% De Chances Então A Maioria Das Vem Sempre Esses Mesmos Personagens Mas Tudo Bem Mas Pelo Jeito Agora Começar A Vim Bastante Dele Pera Mais Uma Variável Vem Uma Variável Vem Uma Variável Pelo Amor De Deus Cara Uma Variável Gente Por Favô Cara Vai Oh Meu Deus Boa Um Zorro Isso Meu Garoto Aí Sim Aí Eu Botei Fé Pelo Menos Um Raro Velho Pelo Menos Um Raro Agora Só Tava Precisando Pegar Um Épico Para Cima Bora Lá Temos Mais Ah Cara A última Tentativa Ah Cara Beleza Pelo Menos Galera O Zorro Eu Vou Estar Podendo Colocar Ele E Cara 500 Meu Deus Caramba Do Céu Galera O Zorro É 500 Olha Essa Perfeição Aqui Desses Personais Caramba O Zorro É Muito Massa Né Galera Que Da Hora Gente Eu Estou Encerrando Nosso Vídeo Por Aqui Eu Espero Que Você Tenha Gostado Que Você Viu Bastante Novidades E Como Vocês Estão Vendo A Nossa Próxima Atualização Provavelmente Será De Muito Obrigado Galera Deixe Aquele Teu Like Compartilha Esse Vídeo Para Todos Seus Amigos E Se Você Não É Inscrito Se Escreve Aqui Também Para Estar Ajudando A Gente Tá Bom Muito Obrigado Júnior Muito Obrigado Boruto E Os Outros Inscritos Também Que Apareceram E Nos A Continuar Ganhando Mais Dinheiro Mais Com Deus Não Esquece De Beber Bastante Água E Eu Te Espero Num Próximo Vídeo Beleza Valeu Fui